Valeu rapaziada, podcast 004, avios esquilos É isso rapaziada, quem tá ligado, tá ligado Os coro vão fluir novamente, agora no podcast 004, valeu? Só coro, São Gonçalo e Niterói, putaria ao extremo, naquele pique hein Tô só pra começar gostosinho, vai Teodoro Solta o bicho Esse é o pique Nós tá lançando essa vera A novinha pede essa É pau na xereca, é pau na xereca É óbvio os esquilos que vai mandando pra elas É pau na xereca, é pau na xereca É óbvio os esquilos que vai mandando pra elas Esse é o podcast, então tu não se estresse Tô aqui com o esquilo e as esquilete Pra mandar aquele papo, tá ligado eu sou o Alvin Se liga meu parceiro, que nós é o trem bala E força, não sem rimar, mas sem improvisar Daqui a pouco, vou cagar Se liga nessa parada, que eu vou mandando pra tu se não gostar do podcast Vai tomar no good, vai tomar no good, vai tomar no good, vai tomar no good, sem enrolação Então vamo que vamo escutir o podcast, o que? Amor que vamoa Porra, 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 caralho, tô descontrolado Imaginando essa lovinha acertando meu caralho Desce, desce, no de lado, sube no de lado Fica no de fora e eu tacando pau Que a letra tocou no desse jeito, me que fala Lugá, rugá, 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 rugá Ponto de si, ponto de si, ponto de si, ponto de si, eu nunca li Lugá, rugá, 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 rugá Peste na peste, na pica sem manhã, peste na peste, na pica sem manhã Peste na peste, 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 na peste Vai ouvindo aí, vai gostar aí, tira aí, pô Esse é o do Zéb do Youtube, isso é a Globo na mostra Música 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 Ela dá xeréquinha, ela faz o que eu quero Ela é gravar na cama, ela faz o que eu quero E naquela armada gostava da minha piroca que é um sustento Ela se pode com um, ela pode com dois, ela pode com dois Ele fala que machuca, pode com cinco, pode com três Ele fala que machuca, essa menina é uma loucura Essa menina é uma loucura Ele fala que machuca, essa menina é uma loucura Ela é uma loucura Essa menina é uma loucura Na tropa do professor não se arrebenta sem mataz Os antropas do Itália se arrebentam sem mataz Na tropa do professor não se arrebentam sem mataz Os antropas do Itália se arrebentam sem mataz Um sacozinho na ladeira se arrebentam sem mataz Vai com o Jorge, um FB se arrebentam sem mataz Talvez pra ir todo e a cheiro se arrebentam sem mataz O Lobão e o Itália se arrebentam sem mataz Talvez pra ir todo e a cheiro se arrebentam sem mataz Talvez pra ir todo e a cheiro se arrebentam sem mataz Talvez pra ir todo e a cheiro se arrebentam sem mataz Talvez pra ir todo e a cheiro se arrebentam sem mataz Talvez pra ir todo e a cheiro se arrebentam sem mataz Talvez pra ir todo e a cheiro se arrebentam sem mataz Talvez pra ir todo e a cheiro se arrebentam sem mataz Talvez pra ir todo e a cheiro se arrebentam sem mataz Talvez pra ir todo e a cheiro se arrebentam sem mataz Talvez pra ir todo e a cheiro se arrebentam sem mataz A partir de agora A partidinha do ar O que vai? 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 O que vai Eu e meu amigo, quiser poder curtir o novinho Só aceita o picado, você tá com vontade Então diz a verdade que eu sei E tu já fez um bacanau Pode, 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 pode Pode comigo e com meu amigo Não se enganar comigo mulher Eu sou sincero, eu te vou pra minha base Sabe o que não acontece? Aca, 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 aca Pode com, pode, com, pode comigo Pode com, pode com meu amigo Aca, 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 aca Pode com o DJ Rogerinho Pode com o Charutinho Pode comigo, pode com meu amigo Pode com o Rogerinho Eu vou pra minha base Um, 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 um Um, outro na rua Um, 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 um Um, 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 um Um, outro na cidade Então vai, então pente Se tu deu a xeque, vai dar o cutitã Pode, 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 pode Ela é muito cachorra, ela é muito safada Ela é profissional, espanhada numa safada Ela é muito cachorra, ela é muito safada Ela é profissional, espanhada numa safada Vem com a xereca, vem com a xereca, vem com a xereca por cima da vara Vem com a xereca, vem com a xereca, vem com a xereca por cima da vara Vem com a xereca, vem com a xereca, vem com a xereca Passa no garanjé Passa no garanjé Passa no garanjé Passa no garanjé Vai se tal, vai se tal Vai se tal, vai se tal Dizem as jibetas tocando Ela vai ter sedução 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 Olha a gente Ela fica Porra Olha a gente Deixa o cabelo e não me dançar E não por bequina das caninas Deixa o cabelo e não me dançar E não por bequina das caninas Tá aí Tá aí Gente Me vai ter Eu faço a posição Ela vai ter sedução Ela vai ter sedução Ela vai ter sedução Tá aí Tá aí Tá aí Gente Tá aí Roda aí Tá aí Gente Gente Pega, 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 bala house Mastiga um chiclete Deixa a boca refrescante Depois vem pago um boquete Quando o GB toca essa As piranhas se divertem Vou gravar ela mamando e postar no Snapchat Vou gravar ela mamando e postar no Snapchat Tá gravando? Então Pega Uma Verdes Quando o GB toca essa As piranhas se divertem Quando o GB toca essa As piranhas se divertem Vou gravar ela, mandou e postar o rap chat A rainha do botec tá me seguindo Bota a mão no menino, quem tá marquindo? 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 Mulher, mulher, vai cantar na rola É hoje que tudo dá pra topar, muda É hoje que tudo dá pra topar, muda Muita, muda, muda, muda Hoje que eu vou atirar é muda, hoje só peste e fute Tem lugar direto, peste, batire Joguinha pra se envolver, é só falar nela que o celular É só convocar que ela vem Calma aí, deixa eu atender aqui D.J. amor Fala com, fala com o pai do seu neném Aquele que pega e pode bem E depois que come uma vitro não quer dar pra ninguém Fala com o pai do seu neném Aquele que pega e pode bem E depois que come uma vitro não quer dar pra ninguém Fala com o pai do seu neném Aquele que pega e pode bem E depois que come uma vitro não quer dar pra ninguém Fala com o pai do seu neném Aquele que come uma vitro não quer dar pra ninguém Fala com o pai do seu neném E na guia safada Fala com o pai do seu neném Ou tira-se ou tira-se Tanta porra nenhuma jewels pra comer do direito Eu não bora à fila, a putaria da namora Sei tudo bem viu Deixa eu botar de ladinho Deixa eu botar de ladinho O DJJR, esse cara é um absurdo Tá botando na minha sopa, eu tô com dois homens Me numa que não sairia CNP, botaria mal a terra Que não sairia CNP, botaria mal a terra ONG ST, T Foot macht Jo dannia CNP, botaria mal a terra ONG ST, T Foot macht JoIN Lu a terra ONG ST , Rescue, spomona Leo Boa 손 por tu COMUNA COMUNA PETE Q等 COMUNA COMUNA PETE Q等 COMUNA, COMUNA PETE Q等 ο rato vai mal a terra Eu quero dar pra você Matizai, matizai Matizai, matizai Pega, 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 pega no meu pau Pega no meu pau Pega, 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 pega Pega aqui meu pau Pega aqui meu pau Pega no meu pau Pega aqui meu pau Papira é a sapatinha, já vou falar pato Papira é a sapatinha, já vou falar pato Depois de meia noite, isso aqui não é graça Pega, 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 pega Pega, 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 pega Depois tu vem e repete É assim que elas tão falutando É assim que elas tão falutando Fala, chacalha, burda Fala, chacalha, burda Fala, chacalha, burda O que tu quer esse pante? 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 Faz a posição Fala, 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 fala E brota aqui na cu, tem que dar cheiro aqui A cara da façã jogando a checa, pus-prim A cara da façã jogando a checa, pus-prim Eu tô, eu tô na cu, eu gosto a checa, pus-prim Eu tô, eu tô na cu, eu gosto a checa, pus-prim Da novinha da goruja, da novinha da goruja Pira, 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 pira Jebo, 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 je meu goatei é tão pesquisitinho É que o seu palatê é a cabalha curuza Foi na luta dos meskés Foi na luta où amamunos Foi na luta dos meskés O trabalho amado e gostado de ver Eu leio lá com o seu morado, esse pai eu tô morado Eu leio lá com o seu morado, esse pai eu tô morado Eu leio lá com o seu morado, esse pai eu tô morado Eu leio lá com o seu morado, esse pai eu tô morado A matiga no Mac Mac, na trita, ganhou um botete Novinha lá até eu fudir Ainda bebê Ainda bebê, ainda bebê O futebolão tá mais controlado Eu tô futebolado, eu tô futebolado Eu tô futebolado, caralho, eu tô futebolado Eu leio lá com o seu morado Eu leio lá com o seu morado Deu uma sarrada e senti o volume, disse o garoto tá preparado Deu uma sarrada e senti o volume, disse o garoto tá preparado Toma na sra, 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 Toma, toma, toma Toma, toma Toma, Toma 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 Tchau, tchau, tchau É isso rapaziada, podcast 004 fluiu, valeu, até o próximo, é o bicho, quem curtiu, dá aquela compartilhada aí, valeu, explana pra rapaziada que é o bicho, valeu, até o próximo